oi gente tudo bem aqui com mais reportagem do jv a primeira reportagem de hoje do jv então como é que ela é mas hoje vai ser diferente hoje todas as reportagens vai ter só duas reportagens né gente então todas as reportagens do jv vai ser de prédio a última vai ser muito triste não sei se dá pra você saber então a primeira a primeira é tudo de prédio tudo de prédio assim ó sem graça da natureza né gente e eu não é muito assim cheio de prédio não né então é a notícia tem o maior prédio do brasil é dá pra ver que isso é um problema diferente não dá pra ver que esse irmão que projeta esse maior prédio do brasil 66 andares ele vai projetar em um outro prédio de mais de 100 andares dá pra ver que não dá pra saber os andares os andares estão do brasil né ele vai projetar fala que o projeto tá em paz aí ó sei lá não entendeu nada bem disso não então a a a a a a última notícia do jv essa notícia é muito triste dá pra ver que é aquela né que 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 é o maior prédio dos estados unidos né eles caíram não sei se vocês sabiam que era torre gêmeas eram duas iguaizinhas a a a da esquerda que bateu primeiro tinha tipo um negócio assim para raio igual a antena dessa tv aqui então aqui gente dá pra ver que o prédio caiu né esses dois prédios caiu porque o avião que veio que veio do irá que bateu nesses dois prédios e eles caíram e também tem o maior prédios do mundo que fica em dubai né dubai né ele fica em dubai então esse prédio caiu esses dois caíram o avião bateu ó um bateu no prédio um bateu nesse prédio e outro bateu nesse prédio o primeiro bateu que bateu foi escrito que era com aquela antena né eu olhei a antena da tv né então gente bom que esse acidente foi ruim né dá pra saber que o acidente foi né então é mas esse acidente não foi tanto grave quando assim no lugar dessas duas desses dois prédios nas não 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 o que eu acho que é o que projetou esses dois prédios mesmo que que projetou esse prédio um